Bom, seguindo com o vídeo do Eclipse, aqui diretamente da Serbia Pabla, Ceará, aqui por detrás de você, por detrás de mim, diretamente aqui de Ubajara, Aureliano, TV Cultura Biapabla, para todo o Brasil e para todo mundo, vou seguir com esse vídeo, né, rápido para você e para mostrar praticamente o sério do Eclipse que está acontecendo agora, são cinco horas da tarde aqui no estado do Ceará, aqui em cima da Serbia Pabla, para vocês, diretamente próximo ao Parque Nacional, aqui estamos aqui mais ou menos a quatro quilômetros, Aureliano, ponto oficial e TV Cultura Biapabla, diretamente do YouTube, Serbia Pabla, Ceará, um abraço, seguimos com o vídeo. Alô, você mais uma vez, nos acompanha diretamente da TV Cultura Biapabla, diretamente da Serbia Pabla, Ubajara, Ceará, levando para vocês o Eclipse, aqui no estado do Ceará, Ubajara, na Serbia Pabla, levando em primeira mão para vocês, vejo que no momento que começou a fechar o sol, o vento parou, muita gente não sentiu, mas nós sentimos aqui em cima, e também os passarinhos começaram a se agitar, que os animais se agitam, para as pessoas que têm criações, galinha, né, realmente as galinhas, realmente os ovos chocam, né, agora o melhor, né, mas, ó, bonito demais, deixa eu puxar um pouco a câmera aqui para você mais, para vocês verem aí, ó, é rápido para vocês, nós estamos aqui diretamente da TV Cultura Biapabla, para vocês, com a nossa irmã Andréia, aqui do lado, né, também dando apoio, Andréia, agora o nosso cameraman, um abraço, Andréia, um abraço para você aqui do Ubajara, alô, Irene, que nos acompanha diretamente, alô, meu amigo Beluca, Barbosa, Fátima, Francisca, das dores aí do Piauí, e todos vocês do Brasil, um abraço, curte aí o Eclipse com vocês, que Deus abençoe, lembre-se, apocalipse está seca, que Deus abençoe. E aí, meus irmãos, mais uma vez, mostrando para vocês, o Eclipse, diretamente da TV Cultura Biapabla, está fechando o sol, está praticamente, está escurecendo aqui na serra, agora, nesse momento, vou ver se eu consigo pegar ele de outro ângulo, agora, para vocês, e do seguimento do vídeo. E aí, meus irmãos, para de novo, você, praticamente, fechou de vez, está fechando, aqui está escuro, né, está indo devagar, está no cantinho, lá em cima, está vendo, lá no esquerdo, da posição do vídeo, né, aqui nós estamos, na minha casa, inclusive, quando eu vivo, estou em cima de uma terra sozinha que eu tenho, e estou vendo, pouco a pouco, e fechando, é, por detrás das árvores, aqui, de uma casa que tem na frente. Um abraço para vocês, levo suas imagens, talvez, dessas regiões aqui, da Sérvia Pabla, para vocês, obrigado a vocês que estão nos assistindo, que nos acompanha, que imagem belíssima, que vocês estão vendo, ó, eu peço perdão, porque eu estou tremendo bastante, que, realmente, estou sem o estabilizador, né, peguei o telefone rápido, é, é, manual mesmo, porque estava chegando no trabalho, e aproveitei, com a ideia da minha esposa, realmente, estou fazendo, esse pequeno vídeo para vocês, um abraço, espero que tenham gostado, que Deus abençoe, mais um fenômeno da natureza, abençoado por Deus, está aí o eclipse, e vai fechando devagar, eu estou aqui com, inclusive, com, rauchiste, né, porque, você não daria para ver diretamente, é, com óculos, ou mesmo diretamente, botar a vista para o sol, só porque, realmente, você poderia ficar, realmente, perdendo a visão, e, realmente, ficou, muito bonito, o pouco que eu peguei, beijo no coração, eu penso que vocês, que todo o Brasil está pegando, de uma, de uma maneira diferente, aí, vocês estão pegando, aí, imagem melhor do que eu, mas, mesmo assim, eu estou grato a Deus, por ter pegado, esse momento, as imagens, um abraço, compartilhe esse vídeo, para todo o Brasil, e que Deus abençoe. e que Deus abençoe, e que Deus abençoe, e que Deus abençoe,